Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem graças a Deus! Pessoal, hoje nós temos aqui um domingo, um belo domingo, né? Tá bonito hoje aqui, né? Lindo! Estou tendo o prazer de ver o câmara hoje. Nada mais, nada menos, pessoal, do que nem nossas coisas. Diga aí, diga aí que enjoado está Rodrigo Ferragem! Obrigado, obrigado, senhor Rodrigo, pelo convite. Eu que agradeço, viu? Tamo junto! Pois é, pois é. Nós estamos aqui com o José, né José? É. Nós estamos aqui no Cinto Mirador. Cinto Mirador. É. De... Em Buqueirão, né? De Buqueirão. Que lugar lindo, maravilhoso. Nós vinhamos trazer umas escovas. O projeto dele, aqui de José. Tá vendo só? Tava mil escovas, pessoal. E agora, José, eu quero que você me mostre se você fez o sistema correto. Do jeito que a gente mandou fazer lá pelo telefone. Eu sei que é mais complicado. Mas eu já estive dando uma olhada aí e estava mais ou menos parecido. O senhor vai me explicar como ficou isso aqui. Essas aqui são as águas que já vem de lá. É. Vem do seu. E aqui é colocadas as bombas, devolvendo para os tanques e a água limpa. É assim? É. Quer que está as bombas puxar para os tanques. Já a água limpa, né? Sim. Muito bem. Vamos dar uma olhada na entrada lá, como foi que você fez a entrada da água lá? Bora. A água suja que vem dos tanques, no caso, né? É. Mas vai na frente, José, que tu sabe, né? Não, José, isso aqui é o que? Isso aqui é um cavalete. Está no livro dos tanques, né? Está no livro dos tanques. É. Água. Você vai por aqui, né? Você vai por aqui, né? O livro dos tanques. E você vai por aqui. Você vai por aqui. Você vai por aqui e faz o fio blanco. Ah, tá bom. É. Então são os cavaletes de livre, né? É, os cavaletes de livre. É. É só descarga, né? É a descarga aí. Eu sei que descarga. Ela funciona. Você já teve barriga linchada, né, Pedro? Já, já. Muito bem. Quando você está usando a descarga todos os dias, o peixe vai ficar como se fosse nós fermonar a barriga linchada, porque isso produz amonia 24 horas. Aí quando você abre isso daqui é mesmo que você toma unsüne lá. Tem garreira um pouco. Porque toda a amônia que está aqui, você tira em 20 segundos, precisa mais de 20 segundos, com a torneira aberta toda. Agora não pode abrir de alguma vez, porque você vai matar os dactérias que está alojando nas escuras. Então, seu Rodrigo, para os pessoal que estão chegando aqui, agora, nesse exato momento, sempre vai ter gente nova chegando, né? Sempre vai ter gente nova chegando, é. Então, para resumir, pessoal, é um tanque inclinado, que tem uma saída no fundo, quer dizer, toda a sujeira vai ficar bem... Bem lá no fundo. Bem no fundo, onde está justamente a saída, que vai sair por aqui. Por aqui. Quer dizer, 20, 30 segundos de descarga só. O trabalho que a pessoa tem é só... Abrir a torneira. O registrozinho. É. Pronto. Toda mão de obra que dava um filtro desse foi tirado, diminuiu em mais de 95% a mão de obra e uma água de qualidade. E alojando as colunas de bactéria que a água precisa. Então, ficou fantástico isso aqui. O tanque, pessoal, ele é feito assim, com descaída, tanto numa lateral do tanque, como na outra lateral. É assim, com a rampa. É tipo uma rampa. Tipo não, é uma rampa, né? É rampado, Willian. Rampado, pessoal. E a sujeira fica embaixo e sai por aqui. Isso. E agora nós vamos dar uma olhada, né? Onde é que entra a água suja. A água de todos os tanques vai ser aonde que sai elas. Esse daqui eu estou achando que vai entrar aqui, né? Esse aqui pelo cabelo. É, tá aqui, hein? Tem que sair. É. É. Esse aqui vem da bateria de tanques que vem de lá. É, vem de lá aqui. Isso aqui é como se fosse aqueles que eu tenho lá no... Você já viu o meu canal, os projetos, não viu não, né? Viu não, não vi não. Mas é muito pior assim. Então, toda a água suja passa por aqui. Passa por aqui. Daqui devolve dentro do decretador aqui. É. E vai tratando, tratando. Lá é devolvido para os tanques. Devolvido para os tanques lá, no final. É, pessoal. Tá, beleza. Perfeito, perfeito. E aí, neném, nossas coisas. O que é que você achou, neném, nossas coisas do projeto do homem? Rapaz, o projeto do homem aqui é lindo, viu? É bonito, né? E quanto tempo faz, José, que vocês começaram aqui com esse projeto? Já faz uns cinco meses, né? Ah, é novo ainda. Vai prosperar se Deus quiser, né? Cinco meses. Com muita informação, dedicação e trabalho, né? É. Pronto, está para funcionar. E... Já estamos com quanto tanque aqui, viu? Pronto. A gente está com oito tanque. Oito tanque? É. Já estamos com oito tanque, Rodrigo. Todos são os tamanhos, José, não. Não, tem os menores, o maior. O maior tem quanto? Mil litros? O maior? É. O maior ali dá 60 mil litros. 60 mil. Por aí, 60 mil litros. Aqui é onde está 6 mil alevinho. É, está os 6 mil alevinho. É, mais ou menos isso aí mesmo. Então, Rodrigo, para as pessoas que estão chegando e querem começar nessa atividade, né? Digamos assim, um pouquinho de dinheiro, tal, uns 20 mil, 30 mil. É. Ele consegue fazer o quê com essa quantidade de dinheiro? Ele exagerou um pouco, né? E... É um pouco mais grosso, então o gasto sai mais, no caso desse aqui, né? No tanque, no projeto que a gente faz de tanque de ferro e cimento, é claro que ele vai ficar mais ou menos uns 50% bem, ou 50% mais barato. Menos de 50% mais barato. Do que uma estrutura dessa aqui. Mas aqui eu até concordo com ele, porque ele precisava ter uma estrutura boa, porque é a água de um lado, a água do outro e o terreno, né? É. É. Então ele fez o filtro, esse filtro dele aí dá para fazer, acho que o Dinho tem o gasto, ele dá para fazer uns três filtros bons. Um terreno diferente, né? É, um terreno diferente. Mas isso aí, pessoal, não é problema. Se você se interessar, entre em contato com o Rodrigo Ferraz, que é de graça. Não paga nada, um centavo. Eu explico com todo o prazer do mundo, para você ser um criador de peixe de amanhã e ter o mesmo sucesso que o José vai ter daqui a seis meses. Né, José? É, eu acho que o José. O José daqui a seis meses está tirando peixe. É. E você, que se quiser ser o José daqui a seis meses, senta em contato com a gente, que é de graça, pessoal. Paga nada. E aí, Nenê, dessas coisas, o que você acha, Nenê? O projeto está bonito, hein, Sr. Rodrigo? Mas tem aquelas pessoas que estão com pouco dinheiro, que nem eu, assim, ó. Zero no bolso. Ah, tá. Aí, olha o pessoal que chega riu ali, ó. Está com zero. Aí fala assim, pô, mas Rodrigo, eu estou com pouquinho dinheiro. Como é que eu faço, Rodrigo? Eu quero um tanque. E o que precisa? Primeiramente, você tem que construir um tanque. Tem que construir. Vai, diga aí, Rodrigo. Vai dizendo aí o que tem que fazer. Para ter um tanque... É, veja bem. É, pronto para criar peixe. É, fazer um tanque. Faz um tanque. Eu sempre digo nos meus vídeos que não faça uma casa. A pessoa não tem dinheiro e não faz uma casa. É. Né? Às vezes não tem dinheiro, quando o Rodrigo não está com uma casa feita. Então, ele não faz uma casa no fundo da casa dele. Faça um tanque. Ele, com pouca coisa, ele faz um tanque e vai se preparando. Se preparando, se preparando, se preparando. Quando menos esperar, ele está com o tanque pronto e cheio de peixe. Pronto. É coragem. É coragem, pessoal. Coragem. Ou seja, pessoal, você tem que construir, tem que ter um tanque desse. Tem que ter o tanque adicional onde vai as escovas. As escovas, mas para um tanque desse aqui... Não precisa... Tanta coisa. Essas aqui são oito tanques. É para oito tanques, né? Ele suporta oito tanques, né? Se você vai fazer um tanque só... Um tanque só? É, que é quase um... Quase... Você vai fazer dez por cento no filtro desse. Então, vamos para o pessoal ter o tamanho... Ter uma noção do tamanho. Diga aí. Um tanque desse só precisa construir. Que tanque adicional para colocar as escovas? Fica aqui. Fica aqui. Esse pedaço aqui, ó. Está vendo essa parte aqui com aquela parte ali? Sim. Então, é um tanque... É um bebedor de água do gado, né? Resolve com as escovas e é lógica. Sem escova não resolve. Aí você vai adicionar as escovas aqui e tal, fazer o sistema. Aqui são oito tanques e ele precisou dessas ruas de coisa para ele tratar a água. Por causa que ele tem oito tanques, pessoal, aqui, ó. Está vendo? Oito tanques. Olha só. Entendeu? Muito diferente. Mas quando você quer iniciar, você constrói um tanque desse aí. É um tanque desse aí. Constrói mais um bebedorzinho de água. Digo, é um bebedor de água. 30 mil litros. É, só faz 30 mil litros. Dá para criar. 30 mil litros de água. Se você não for inscrito para o canal, se inscreva. Dê o likezinho para ajudar o nosso trabalho. E a gente fica muito grato, pessoal. Viu? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.